Valéria, tudo bom, Valéria? Beta 30 pode causar soluços constantes? Meu filho está tendo algumas crises de soluços após tomar. Valéria, não necessariamente, Valéria. Beta 30, como eu sempre digo, é um medicamento de excelência, é um medicamento produzido por uma indústria farmacêutica de excelência também, mas como todo medicamento, precisa ter indicação estrita do médico e tem seus efeitos colaterais, por assim dizer, mas não costuma dar isso, mas certamente o soluço não é normal. Se o soluço está incoercível, se não está melhorando por nada, alguma coisa está acontecendo, você precisa buscar seu médico de imediato. Na maioria dos quadros de soluços estão relacionados à ilitação do diafragma, no nervo frênico, no diafragma, nós temos um nervo nessa região aqui que separa o abdômen do pulmão, no músculo que separa o abdômen do pulmão, chamado diafragma, existe um nervo chamado nervo frênico, e esse nervo frênico, quando ele é irritado por um processo de tosse mesmo ou alguma coisa que venha a irritar o nervo frênico, você acaba então tendo processos de soluço que são autolimitados, você acaba melhorando com o tempo, tá bom? Mas o soluço pode também ser indicativo de doenças um pouco mais sérias, então por isso que a avaliação do médico de imediato, ela acaba sendo muito importante até para descartar outros problemas, principalmente problemas relacionados a questões neurológicas, tá bom? Obrigado Valério, um abraço!